E quatro confrontos da oitava de final E quatro conf... E quatro conf... Confrontos Confrontos, porra Esse vídeo é um oferecimento Paper Games E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta Eu sou o Fabrício E hoje mais um review pra vocês aqui no canal Mas antes, vamos àqueles recados bacanas Sabadão agora tem Castelo das Peças lá no centro Devo aparecer lá depois de meio dia ou uma hora por aí E na descrição do vídeo vai estar o link pro evento Pra você saber o endereço, horário, tudo certinho A fase de grupos da Copa Aftermath de jogos de tabuleiro tá terminando E quatro confrontos da oitava de final já foram definidos Terra Mística vs Carcassonne Terraform Mars vs Scythe The Castle of Burgundy vs War of the Ring E Seven Wonders 2 vs Pandemic Legacy Então corre no Instagram do Aftermath Ainda falta definir mais quatro partidas e sua volta vai ajudar nisso E o jogo de hoje, meus amigos, ó A Venue Lançado no Brasil pela Paper Games Que mandou pra gente dar uma moral maneira aqui pro canal Dos designers Eliv Sevenson e Christian Anudesen É escandinava essa parada É um jogo de um a dez jogadores Mas na verdade pode jogar muito mais do que dez E cada partida vai levar no máximo 15 a 20 minutos E as mecânicas são Construção de rotas Tem que desenhar E papel e caneta Qual é a pegada do A Venue? Os jogadores precisam construir rotas em um papel E essas rotas são definidas através de cartas que são sorteadas E você tem que fazer essas rotas de forma que elas passem pelas uvas E toquem nas fazendas que vão ser pontuadas naquela rodada E você também não pode esquecer de ligar essas uvas aos castelos das cores respectivas delas Que também dá ponto no final Vão pro bloco dois onde eu explico as regras e mostro os componentes E depois a gente volta com as considerações finais Cada jogador recebe uma folha de papel dessa No caso esse aqui é o mapa A Só que se você tiver a versão deluxe você vai ter o mapa B e o mapa C E também arruma uma lapiseira ou um lápis porque o cara vai ter que desenhar naquele papel Depois você vai pegar essas cartas de fazenda Embaralhar E sortear uma Saiu a fazenda A Todos os jogadores colocam a letra da fazenda que vai ser pontuada nesse cantinho direito aqui em cima Pra você ficar ligado qual é que vai ser apontuada nessa rodada Depois disso você vai pegar essas cartas de estrada, embaralhar e sortear uma e colocar na mesa Nesse caso é a carta de número 6 e ela é uma estrada reta na vertical com um fundo amarelo Fica ligado nisso porque quando sair a quarta carta de fundo amarelo a rodada termina e a pontuação é feita Mas por que você tem que ficar ligado nesse número aqui? Aqui embaixo na sua folha tem a cola do que é cada número Pra te ajudar a saber a orientação correta independente se a carta está virada pra um lado ou pro outro Basta você olhar o 6 aqui embaixo pra saber como é que você vai colocar ele no seu papel A 6 e a 5 não são muito problemáticas Mas todas as outras que fazem curvas você tem que ficar ligado pra não marcar errado Como o 6 é uma linha vertical e a fazenda que vai pontuar esse turno é a A Eu coloquei essa linha vertical aqui em cima Vamos sortear uma outra carta aqui Essa aqui é a carta de número 2 Não tem fundo amarelo e é uma curva Então eu olho o 2 aqui embaixo pra não marcar errado E marco no meu papel No meu turno ao invés de marcar a carta que saiu Eu posso não marcar nada no meu papel E olhar qual é a próxima fazenda a ser pontuada Isso pode ser bacana pra você já preparar a estrada pra próxima rodada Quando sair a quarta carta amarela a rodada termina Aí como é que funciona a pontuação? Nessa rodada é a fazenda A que vai pontuar Então eu vou contar quantos cachos de uvas estão ligados a fazenda A Nesse caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligados a ela Eu marco 6 aqui em cima No próximo turno a nova fazenda é revelada Eu marco a D aqui em cima e a gente repete a fase da estrada Lembrando que as cartas de estradas utilizadas no turno anterior Ficam no descarte e só voltam quando a pilha principal terminar Saiu as 4 cartas amarelas Vamos pontuar a D Nesse caso aqui a D tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 uvas A gente tem um problema, por quê? A regra diz que eu tenho que pontuar mais do que na rodada anterior Se eu pontuar igual ou menos Aqui no D fica 0 E você vai perder 5 pontos no final da partida Quando você cumprir todas as fazendas, além da pontuação delas Você vai ter a pontuação do castelo vermelho e do castelo verde Essa pontuação é de acordo com quantas uvas vermelhas e verdes Chegam nesses castelos Então por exemplo, esse castelo verde aqui Ele chega em 2 uvas verdes Eu coloco 2 aqui porque ele vai somar no final da partida E no final vai vencer quem tiver a maior pontuação Qual é a minha dica para quem vai jogar vendo e para a primeira vez? Na primeira ou na segunda carta sorteada Você já abre mão para ver qual vai ser a próxima fazenda pontuada Para você poder construir uma rota que te ajude a pontuar mais na segunda rodada Porque o que mais quebra quem está jogando pela primeira vez É você fazer pontuação menor do que na rodada anterior E aí você faz 0 pontos e ainda perde 5 pontos no final da partida Então esse esquema de saber qual é a próxima fazenda já ajuda bastante na hora de colocar as rotas E o que eu achei do jogo? Eu gostei muito de Avenway E a nota dele é 8 Eu sei que ele é um family game Eu sei que os componentes dele são nada demais Tanto faz vírgula A qualidade das cartas da Paper Game são sensacionais Mas ele merece essa nota porque ele consegue entreter por bastante tempo A quantidade de pessoas absurda E sem contar que essas pessoas podem ser completamente leigas em jogos de tabuleiro Se eu tivesse jogado essa edição nacional Antes de fazer o top 10 de family games Com certeza a Avenway estaria entre o top 5 Regras simples Diversão E estratégia para saber onde você vai botar suas rotas para poder pontuar bem A Avenway tem todos os ingredientes que o bom family game tem que ter E ele é tão bom Que até hoje eu não esqueço a minha primeira partida dele Foi há dois anos atrás Quando um amigo meu veio da Gen Con E trouxe ele para a gente jogar A gente jogou no Castelo das Peças Quando ainda era lá na Veiga de Almeida E meu irmão foi o maior mesão com a galera se divertindo E rindo absurdamente Todo mundo que estava naquela mesa quis comprar o jogo depois Mas teve algum problema dos designers Com relação a licença com a editora Que o jogo sumiu das prateleiras Então a gente tem que dar parabéns para a Paper Games Que conseguiu trazer o jogo para cá Não só na versão básica Como nessa edição especial Que eu achei bem maneiro Na edição básica só vem o mapa A Na especial vem o B e o C E eu recomendo você já comprar a especial logo Mas se esgotar Você pode comprar a básica E depois comprar separado só o bloquinho de cada mapa Eu achei isso bem maneiro você ter a opção de comprar os mapas depois Já usei todos os mapas E gostei muito do Avene Hoje o Avene faz parte daquele grupo de jogos Que você vai jogando enquanto seus amigos não chegam Ou quando você tem um monte de amigo E não tem um jogo que atenda mais de 10 pessoas Para mim ele tomou o lugar do Codenames E em grandes eventos Então rapaziada Corre porque eu já vi loja Que a edição especial acabou Então rapaziada a gente vai ficando por aqui Meu muito obrigado a Paper Games Que continua dando aquela moral E apoiando o canal Valeu Cela Se inscreve no canal se você não se inscreveu Corre no Instagram e segue o Aftermath E vamos votar na Copa Aftermath de jogos de tabuleiro E se você é do Rio de Janeiro Sai de casa sábado E vai para o Castelo das Peças lá no centro Curte e compartilha para ajudar na divulgação Assista esses dois vídeos aqui do lado Um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri